Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luiz Edissaio, sou professora de ballet clássico aqui da Ípica. E hoje nós vamos fazer uma atividade direcionada às crianças, uma faixa etária que vai dos 6 aos 11 anos. E todas as atividades serão no chão. O primeiro exercício, nós vamos trabalhar bastante os pés para fortalecer o colo de pé e a rotação das pernas, um trabalho de anterior e de andedã. Então, vamos sentar bem retinho, bem em cima dos ossinhos, colocar a mão só relando no chão, vamos apoiar que a coluna cai. Esticar bem as pernas, apontar para o chão e vamos fazer quatro vezes esse movimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro vezes. Aí nós vamos fazer a rotação. Um, dois, flex, três, quatro. Esticando, cinco, seis, fechando sete, oito. Duas vezes. E aí, para terminar, nós vamos fazer um movimento completo, um andedor e um andedã. Para fora e para dentro. Um, dois, roda. Três, quatro, estica. Cinco, seis e fecha. Sete, oito. E voltando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E terminou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mudou. E um, dois, três. Estica bem o joelho. Cinco, seis, sete. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não deixa cair as costas completas. Um, dois, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete. Ao contrário. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estica. Nesse segundo exercício, nós vamos continuar trabalhando o movimento de rotação. E agora, a sustentação das pernas. E um, dois, três, quatro, sustenta. Cinco, seis, desce, sete e fecha oito. Um, dois, troca. Três, quatro, sustenta. Cinco, seis, desce, sete e fecha oito. Agora, um, dois, três, quatro. Flexo nos dois. Cinco, seis, desce, sete e fecha oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e fecha oito. Agora, respirando. Um, dois, pego na pontinha dos pés. Três, quatro, esticando. Cinco, seis, sete, oito. Põe o ombro no lugar e sustenta. Um, dois, três, quatro. Vai voltando, esticando o pezinho. Cinco, seis, põe o final. Sete. Sobe bem as costas. Sobe ela, mãozinha. Um, dois, sobe. Treze, quatro, fica cinco. Fica seis, desce, sete e fecha oito. Abre um, dois. Solta a perna. Três, quatro, fica cinco. Fica seis, desce, sete e fecha oito. Um, dois, sobe. Três, quatro. Flexo cinco. Estica seis, desce, sete e fecha oito. Um, dois, sobe. Três, quatro. Flexo cinco. Seis, desce, sete e fecha oito. Respira. Um, dois. Pega a pontinha. Vai escorregando. Põe o ombro no lugar. Fica. Um, dois. Três. Quatro. Voltando. Cinco. Seis, desce, sete e fecha oito. Agora, nesse terceiro exercício, nós vamos treinar a preparação para o suplex, indo sobre as pernas e depois o cambrelo, inclinando para trás. Então, vamos lá. Mesma postura, tudo lentinho. E um, dois. Respira. Vai soltando o ar. Três. Pega por aqui, ó. Com o pezinho esticado. Quatro. Fica. Cinco. Seis. Volta. Sete. Oito. Nós vamos repetir três vezes esse movimento. Aí, nós vamos passar pela pose da sereia, para a gente deitar com a barriguinha para o chão. Então, nós fizemos três vezes esse movimento. Aí, nós vamos fazer. Um, dois. Cabeça. Sobe aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aqui, ó. Coloca o braço bem na linha do ombro. Não é para soltar o peso do corpo no chão. É quase no chão. Agora, nós vamos começar o cambré. A cabeça já vai indo levemente para o lado direito e depois levemente para o lado esquerdo. E primeiro o ombro começa com a pressa. Um, dois. Três. Quatro. Fica. Cinco. Seis. Sete. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. Fica. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, nós vamos recolher a perna. Um. Dois. Três. Respira e vamos descansar as costas. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fica lá. Um. Dois. Três. Quatro. E vai voltando e respirando. Respirando. Vai subindo as costas e se alongando. Dois. Dois. Três. Quatro. Fica. Cinco. Seis. Nove. Sete. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Fica. Cinco. Seis. Nove. Sete. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora, pouso e você vê. Respira. Vai descendo. Encaixou tudo. E. Dois. Três. Quatro. Fica. Cinco. Seis. Dois. Sete. Do outro lado. Dois. Três. Quatro. Fica. Cinco. Seis. Três. Sete. E. Um. Dois. Respira. Vai descendo lá na frente. Para alongar a coroa. Relaxar. Um. Dois. Três. Quatro. Vai. Trânsito. Um. Cresce. Nesse quarto e último exercício, nós vamos trabalhar mais o alongamento. Então, nós vamos abrir a perna em cada um no seu limite. Na segunda posição. E vamos alongar em cima de uma perna, em cima da outra e aí na frente, ok? Então, primeira coisa, vamos colocar as mãos na cintura, subir bem as costas. Virar o tronquinho com a perna direita. Um. Dois. Pousar lá em cima da perna. Três. Quatro. Fica. Cinco. Seis. Volta. Sete. Respirar. Oito. Outro lado. Um. Dois. Pousar lá. Três. Quatro. Fica. Cinco. Seis. Volta. Sete. Oito. Agora, pose para o fotógrafo. Um. Dois. Três. Quatro. Fica. Cinco. Seis. Retorna. Sete. Oito. Flex. Pé no pé. Um. Dois. Pé no outro. Três. Quatro. Quem não conseguir, fica só na intenção, mas tudo bem, não tem problema. Fica lá. Abre o peito. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai voltando, colocando a mão na cintura. Estica perto. Fica até a frente. Sobe bem as costas. Estica bem as pernas. E. Um. Dois. Vem para lá. Três. Quatro. Fica. Cinco. Fica. Seis. Volta. Sete. Oito. Vira lá. Um. Dois. Três. Quatro. Fica. Cinco. Fica. Seis. Volta. Sete. Oito. Olha lá. Pose. Um. Dois. Três. Quatro. Fica. Cinco. Fica. Seis. Fica. Sete. E voltou. Pega lá. Pega lá. Abre o peito. Fica. Fica. Pose. Vinha. Só minhas costas. Bom, pessoal, hoje foi isso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Estou morrendo de saudade de todos. Gostaria de deixar um beijo, um abraço para todos vocês. Mas, principalmente, para minhas queridas alunas. Eu estou morrendo de saudade. Um grande beijo. E aí, eu estou morrendo de saudade.